Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 23 de junho Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade. Digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba. Pai, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br. e-books e artigos e artigos e artigos e artigos e artigos.